Você quer aprender a preparar essa pele com apenas 4 produtos? Então vem gente, vem assistir o vídeo! Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar um pouquinho pra vocês do tipo de pele que eu gosto de usar. Como preparar, que produtos eu uso e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então se você tá curioso e quer saber sobre esse tema, venha assistir esse vídeo comigo, gente. Vamos lá! Bom, então gente, pra começar essa pele, eu vou usar uma bruma fixante e hidratante da MAC. Essa linha aqui, ó. Tá vendo como eu uso bastante, gente? Já tá, ó, no final. Bom, esse produto aqui é um produto que além de hidratar e ajudar a fixar a maquiagem, ele é um primer. Então você pode usar antes da maquiagem, como eu vou fazer agora, e no final também você pode usar pra fazer a fixação melhor dessa maquiagem. Tá? Então vamos começar aplicando essa bruma. Fica assim um pouco úmido e logo, logo ele vai secar rapidinho. Aí a gente já vem com o próximo passo. Bom, o próximo passo que eu vou mostrar aqui pra vocês vai ser a base. Sim, eu passo primeiro a base, aí depois pouquinhas coisas assim que eu quero cobrir um pouquinho mais, aí eu uso o corretivo. Tá? Então a base que eu vou usar é essa base aqui da Guerlain, a Parurri Gold. É uma base que, além de ser só uma base, ela tem poder, assim, de tratamento. É anti-age, tem lifting, tem pó de ouro na composição dela. Então, ao mesmo tempo que você tá usando uma base, você tá fazendo um tratamento diário na sua pele. Como que eu vou usar? Eu vou usar um pumpzinho dela aqui na mão, só um pump de base. E vou usar a minha esponjinha pra fazer a aplicação no rosto. Tá? Essa esponjinha aqui é a esponjinha da linha Marissa Ad, da Oceane. Eu adoro essa esponja aqui, gente. Bom, com o dedo agora eu venho trazer a base aqui pro rosto, nos pontos centrais. E depois a sujeirinha dessa base, a gente vai arrastar pra fora, aqui pra fora. Então, aqui nessa região a gente não aplica a base. Aqui nessa região a gente não aplica a base. Tá? Então, com a esponjinha agora a gente vem fazer, espalhar, né? Vem espumar essa base no rosto. Dessa forma a gente garante com que fique um efeito de pele natural mesmo. Sem ficar aquela cobertura muito pesada, muito carregada. Eu particularmente não gosto muito. E pra usar dia a dia, eu acho que fica mais natural. Então, assim, ó. Apliquei isso no rosto e ainda sobrou um pouquinho de base aqui na minha mão, gente. Então, assim, é muito pouco de base que a gente usa pra uma pele assim, dessa forma. Então, eu posso pegar mais e aplicar, reaplicar, aplicar algumas camadinhas. Se eu quero ela um pouco mais, cobertura um pouco maior, eu posso aplicar camadas. Mas uma camada só pra mim já é o suficiente. Olha, gente, como já melhorou o aspecto. Ela cobra as imperfeições, mas sem deixar carregado. Então, assim, fica uma pele natural. Ainda vejo a minha pele aqui nessa cobertura. E é isso que deixa a maquiagem natural. A gente ainda conseguir ver, conseguir enxergar a nossa pele embaixo da base. Bom, o próximo passo vai ser o corretivo. O corretivo que eu gosto muito de usar, que também tem tratamento anti-age, nas sinais aqui das linhas de expressão, é essa linha aqui da Maybelline. É... Age Reuind. Gente, é muito, muito legal esse corretivo. Ele já tem já esse aplicadorzinho aqui na ponta. Então, você gira aqui e aqui o produto você já aplica... Direto onde você quer. Bom, eu vou aplicar mais uma região mesmo das olheiras, que é onde mais me incomoda. Então, com a mesma esponjinha que eu espalhei a base, eu venho e faço esse acabamento com o corretivo. Música... Música... Pra isso, gente, por isso que a gente tem que identificar realmente a nossa cor certa da base. Pra gente não ter que, ó, pintar pescoço, descer muito base. Tá vendo, gente? Eu nem desci a base aqui, ó. E a base realmente bateu com o meu tom de pele. Então, quando você for comprar uma base, tem que realmente testar perto dessa região aqui, pra você não errar a cor da sua base, pra você não ter que pintar aqui desse base pro pescoço. Mas também é uma dica bem legal, pra você não ter que pintar aqui, pra você não ter que pintar aqui, pra você não ter que pintar aqui, pra você não ter que pintar aqui. Pra você não ter que pintar aqui, pra você não ter que pintar aqui, pra você não ter que pintar aqui. Pra você não ter que pintar aqui, pra você não ter que pintar aqui. Então, assim, eu vou pegar com a mão mesmo e vou aplicar no rosto. Pra isso, como que a gente define aonde... onde é o lugar certo de aplicar blush? Nessa bochechinha aqui, gente, ó. Aqui, tá? O blush a gente aplica aqui. Então, o blush vai dar esse ar de saúde, né? De corado, um efeito, assim, de saúde mesmo. Então, eu acho que isso dá um efeito de maquiagem natural. O blush traz esse ar de pele saudável. E assim, gente, é bem pouco mesmo. Não exagerem no blush. E se você quiser, depois vir com a esponjinha aqui por cima, ó. Só pra dar um efeito mais natural ainda. Agora, do outro lado. Então, pra você identificar melhor essa sua aqui bochechinha, você vem, ó. Dá um sorrisinho. E é nela que você vai aplicar o blush. E se você quer um pouco mais, você vem e aplica um pouquinho a mais. Sempre do menos pro mais, gente. Esse é um segredo, tá? Não tem mesmo perigo de errar. Porque aí, depois, pra você retirar, é mais difícil do que você ir colocando aos pouquinhos. Agora, eu vou dar uma corzinha nos lábios com esse mesmo produto. Esse produto, gente, é muito versátil. Então, assim, é um coringa carregar ele na sua bolsa. Pode usar como batom, blush, sombra. Então, assim, ele dá uma corzinha no lábio sem ficar muito forçado. Uma hora que você não tá afim de passar batom, ele faz esse papel. Bom, agora, gente, pra finalizar isso tudo, deixar a pele selada e fixar essa maquiagem pro dia inteiro, a gente vem e aplica novamente a Bruma Fixante. Aqui, ó. Bruma Fixante Primer da MAC. A gente vem e aplica novamente por cima de tudo que a gente fez. Deixa secar. Pele viçosa, pele natural, com brilho natural. Então, assim, gente, essa é a minha dica de hoje. Com apenas, olha só, gente, com apenas quatro produtinhos, a gente fez uma pele linda, maravilhosa. Aqui, ó, quatro produtinhos somente. E ainda fiz de batom, um deles ainda fiz de batom. Bom, gente, a minha dica de hoje foi essa. Então, assim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra ajudar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve. Deixa ideia, se você tem alguma ideia de vídeo aqui, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês pensam, né, e gostariam que eu fizesse pra vocês aqui no canal. E é isso, gente. Bom, um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!